A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos, ouvintes, irmãos da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao capítulo vigésimo da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, que a André Luiz intitulou Corpo Espiritual e Religiões, vamos ver sobre a missão de Moisés. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa, e aí a gente começa a pensar bem, quem era o padre tebano? Era aquele habitante do Tebas, que era uma cidade egípcia, capital do Alto Egito, no segundo milênio, antes de Cristo, situada à direita do Rio Nilo, junto às atuais cidades de Luxo e Karnak. Então, a gente está falando aí da questão do Tebas, de Egito, então vamos lá ver. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual, que pode exteriorizar-se de cada criatura para as ações úteis ou criminosas. Os egípcios sabiam disso? Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo inilutível, consagrando-lhes referência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-se dos recintos iniciáticos para a praça pública. E aí vale a pena a gente dar uma paradinha para falar um pouquinho de Moisés. Bem, era assim, e a história diz assim, que houve uma grande perseguição em que os menininhos seriam mortos, as crianças seriam mortas. E aí a mãe de Moisés, querendo salvar o seu filhinho, o que ela fez? Embrulhou em panos, pegou uma cestinha, forrou de petume, quer dizer, para impermeabilizar, e jogou no Rio Nilo, né, a sorte para o Rio Nilo. E aí a história conta que do outro lado estava a esposa do faraó se bainhando, a filha do faraó, né, se bainhando com as cestinhas e viram aquele cestinho. E aí viram que alguma coisa se mexia e encontraram aquele menino. E aí o nome Moisés quer dizer salvo das águas. Essa é a história que está na Bíblia, né? E na verdade ele possuía uma tarefa junto ao povo hebreu. Mas para essa tarefa tinha que haver uma preparação. E olha que interessante, meus queridos, quando a gente diz, quando o André Luiz fala aqui que Deus, a espiritualidade, jamais menospreza a sede de controle, de consolo, desculpa e esclarecimento, é porque é assim, gente, se muita coisa for caminhando ao léu pela força das coisas, vai demorar muito tempo. Então tem horas que tem que ser dada uma apressadinha no progresso. Uma apressadinha no progresso para a gente ser mais feliz, porque o objetivo é a gente ser mais feliz. E aí naquele momento, se Moisés crescesse no meio daquele povo, ia demorar muito, porque era, o conhecimento era muito pequeno, era uma comunidade, né, rural e pastoril, agrícola e pastoril. Era essa a comunidade, então seria muito demorado, mas aí, olha só, ele vai ter contato com o povo egípcio. E eu sempre brinco, lá no Leandrinho, ele tem o COMP, que é a iniciativa, né, do curso de orientação mediúnica e passes. E aí eu falo assim, olha, o COMP de Moisés foi feito lá na casa do faraó. Porque, olha só, gente, ele consegue, aprende as aplicações do magnetismo, a questão da disciplina da vida íntima, né, a questão da mediunidade. Então ele tem esse entendimento todinho, tanto que aquilo que é considerado milagre, que ele realiza, na verdade não é. É o uso consciente da mediunidade que Moisés consegue fazer. E aí ele vem dizendo, entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, com a elevação da alma, o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado aos circuitos da tradição, em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para, afinal, receber os fundamentos da lei no Sinai. Então ele recebeu aquela orientação toda, como todos nós médios, cada um na sua casa, com a estrutura de trabalho, a gente tem toda a orientação da disciplina que tem que se ter, né, do cuidado, a gente aprende tudinho, tudo certinho. Mas na hora, na nossa vida, no nosso dia a dia, em meio aos embates, aos conflitos naturais, em meio às provas, nem sempre a gente sai muito bem. E aí, graças a Deus, aí eu posso falar isso, né, com o coração aberto, a gente já tem consciência de a gente falar assim, ai, puxa vida, não fui bem nesse momento. E, graças a Deus, a doutrina, como é uma doutrina de restauração, ela vai ensinando a cada um de nós como é que a gente sai desse estado. A gente sabe pedir ajuda, a gente tem a prece, a gente tem a reparação, a gente já tem esse movimento de elevação, né, graças a Deus. E com Moisés, aconteceu a mesma coisa. Até ele receber a lei, né, o fundamento da lei no Monte Sinai, ele passou por uma série de apertos, de aperturas. E, continua André Luiz falando, desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica generaliza-se no âmago das nações. Porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um pai único. A religião passa, desse modo, a atuar, em sentido direto, no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos, a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. As ideias da justiça e da solidariedade dos deveres coletivos individuais com a higiene do corpo e da mente atingem ampla divulgação. Então, é aqui, meus amigos, que a gente começa a observar essa sequência para todos nós. E é, meus amigos, é nesse momento em que André Luiz vai continuando a falar assim, desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica generaliza-se no âmago das nações. Porque a gente tem o Moisés, gente, a ideia para a nossa civilização, para a nossa civilização terreno e para a nossa civilização ocidental. A nossa tradição judaico-cristã tem em Moisés, assim, esse baluarte. E, na verdade, isso vai ajudar a quê? Nesse acrisolamento do corpo espiritual, porque ele dá a lei civil, mas ele dá também a lei de Deus e a lei civil. E, na lei civil, a gente tem pontos para o desenvolvimento, para a estruturação da nossa vida social, que é algo muito importante. E são as questões morais. Então, essa ideia de justiça, solidariedade, dever coletivo, individuais, a higiene do corpo e da mente vai adquirindo uma divulgação ampla e é para todo mundo. É para todo mundo. Então, a gente tem aqui um marco, né? E um marco que vem da terra de um ser, que é, vamos dizer assim, um terráqueo, né? Mas que teve o aprendizado lá com os egípcios. Então, olha a importância dessa solidariedade entre nós. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, estudando. Estudando nesse programa, nesse espaço, que o nosso amigo Gerson Simões Monteiro ofereceu para o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 20, que fala sobre corpo espiritual e religiões. E vamos entrar agora no subtítulo intitulado Os Dez Mandamentos. E André Luiz começa dizendo assim. Os Dez Mandamentos, recebidos mediunicamente pelo profeta, brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito, dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Então, ele recebeu o ensinamento egípcio como iniciado. Mas ele sabia da ideia dos vários deuses que havia não só na civilização egípcia, não. Essa ideia dos vários deuses existia também entre o povo hebreu. Existia os deuses lares, né? Aquilo tudo estava ali estabelecido. Então, esse mandamento, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, né? E não ter outros deuses, mais outros deuses, foi um aprendizado, foi um amadurecimento que ele teve daquela vivência entre os egípcios. E ele continua. Abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Então, é não julgar. Jesus falou também sobre isso, né? Porque o nosso julgamento, ele tem a medida da nossa evolução. Como nós não somos altamente evoluídos, então, o nosso julgamento é muito estreito, é muito limitado. É colocar o julgamento de Deus, a visão de Deus dentro do nosso, é como colocar um oceano dentro de um dedal, né? Não dá certo. Continua ele. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho para que possas assimilar com a segurança os valores da experiência. Lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. E até hoje, a gente vê a questão do honrar para a irmã, e ele está falando aqui nos mandamentos com outras palavras, né? Mas como ainda, é uma dívida que nós temos mesmo, uma dívida de amor, de gratidão com os nossos pais. E que nem sempre isso é visto, né, meus amigos? Principalmente naquele momento em que eles começam a nos dar trabalho. E quase sempre é um momento muito curto. Na maioria das vezes, é o momento final da reencarnação. Na maioria das vezes. Algumas vezes a coisa demora. Mas se demorar mais, não sei. E o que são 10 anos ou 15 anos de cuidado? Se a gente contar o tempo todo em que nós demos trabalho a eles. Então essa questão do honrar pai e mãe, nós temos no capítulo 14 de O Evangelho Segundo o Espiritismo quando fala, inclusive, sobre a piedade filial. Fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. São pontos importantíssimos para a nossa meditação, para o nosso entendimento e para a gente, né, ir resgatando. Ah, mas eu não fui boa filha. Ah, eu não fui bom filho. Ah, eu não fiz o que eu sabia. Eu não fiz o que eu podia. A gente observa só. Mesmo que a gente saiba intelectualmente, mas não consiga validar na nossa emoção para virar comportamento, tudo isso aconteceu num tempo de ignorância. Num tempo de dificuldade, meus amigos. Tudo isso aconteceu num tempo assim. Se hoje eu já consigo ter essa lucidez, ah, mas meus pais desencarnaram, mas não morreram. Eles existem. É a hora da gente, através do nosso carinho, da nossa solicitude, das nossas preces, a gente envolvê-los com as melhores vibrações da nossa gratidão, do nosso carinho, do nosso respeito. Vamos pedir desculpa? Perdão, papai, perdão, mamãe. Se eu não fui a filha, se eu não fui o filho, que eu poderia ter sido perdão, mas de qualquer jeito, muito obrigada pela oportunidade que eu estou tendo de viver. Muito obrigado pelo que eu posso fazer hoje. E que se o meu trabalho, no bem, se a minha postura tem algum valor, que possa simbolizar, junto a vocês, o meu presente, as flores do meu reconhecimento. E é claro que a gente que vai chegar ao coração deles, com toda certeza. E ele coloca aqui, responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extingui-lhes e a não matar. E a gente até já conversou aqui em outras oportunidades como é que a gente extingue a vida do outro, né? Nem sempre com uma arma, nem sempre com uma atitude, mas qualquer atitude de violência em termos da esperança, da expectativa do projeto do outro, é uma forma de extinção da vida. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o calmo delituoso emite ondas de força desorientadas que voltarão sobre ti mesmo. Então, é não levantar o falso testemunho, né? Através da nossa língua, através do nosso pensamento, através da nossa vibração, a gente pode conturbar o sentimento do outro e pode trazer prejuízos para a vida do outro e também pela nossa própria vida, porque é uma força desorientada que vai voltar contra mim. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas é o não roubar. E aí, a gente lembra daquela lição belíssima de Emmanuel, não furtes, né? Há roubos de variadas procedências jamais catalogados nos códigos da justiça terrestre. Ele vai, entre alguns, roubo de tempo a quem trabalha, assaltos à tranquilidade do próximo, né? Então, essas situações em que a gente vai se apropriando indebitamente de questões que não são nossas, que não são, que não têm competência e não deveríamos nos envolver. E ele continua, diz terra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para teus pés. É o testemunho falso, né? É usar a linguagem que a gente viu ao longo do tempo que cria responsabilidade porque a linguagem é a expressão do nosso pensamento lógico e esse pensamento lógico cria responsabilidade, né? É o despertar, é a formação da base da consciência e aí é algo que a gente demorou tanto a ter. A gente começar a usar de forma dolosa, de forma maledicente, né? E aí, gente, tudo aquilo que eu uso de forma inadequada vai servir de tropeço por quê? Porque não é para aquilo, não é para aquilo que foi feito, né? Tem uma outra finalidade. Então, eu, vamos dizer assim, eu complico além do uso. E aí ele diz, acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho do amanhã. Então, é quando ele fala no cobiçar, a casa, o boi, né? De acordo com a vivência daquele povo, ele vai falando da questão da cobiça. Então, a gente vai aproveitando esses minutos do programa para falar, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no seu primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, quando ele fala Moisés. É o item 2. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e embaixo sobre a terra. Nem de tudo que está nas águas sob a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Segundo, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceira, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai-vos o pai e vossa mãe, assim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não roubareis. Oitavo, não dareis falso testemunho quanto vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. E aí a gente vê que essa lei está no evangelho de todos os tempos e de todos os países e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigada a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham caráter essencialmente transitório, porque a gente sabe que Moisés como legislador, ele usou lá a força, e quando houve ele viu o culto lá do bezerro de ouro, tudo ele se indignou e matou alguns lá. Mas isso é a questão humana, e aí a gente também tem que ter muito cuidado, porque a gente às vezes confunde o médium com a mensagem. Embora haja uma relação entre a mensagem e o médium, mas a gente tem que ver, analisar sempre o conteúdo, e não idolatrar o médium, porque se a gente analisar o conteúdo sem idolatrar o médium dá certo. A questão é quando a gente começa a confundir a mensagem com o mensageiro, e aí a gente acaba muitas vezes se decepcionando e achando assim, a mensagem não vale, porque afinal de contas não é assim que as coisas se processam. Então, amigos, que a gente possa bem aproveitar esse momento, que a gente possa no dia de hoje meditar muito acerca dos dez mandamentos que foram trazidos por Moisés, através de Moisés, que são os dez mandamentos da lei de Deus, e quando a gente olha no livro dos Espíritos, a gente vê esse desdobramento no estudo das leis morais. E vamos ver, será que eu estou andando de acordo com esses mandamentos? O que eu posso fazer para dar uma melhorada no cumprimento, no entendimento daqueles que eu vejo que estão afetando mais na minha vida e no meu coração? Vamos começar a observar essa questão e trabalhar com ardor esse nosso processo evolutivo? É com calma, é meditando, é analisando, mas é sobretudo aproveitando os recursos que nos vêm que não é por acaso. Não é por acaso que nós temos a amada Rádio Rio de Janeiro a nos esclarecer, a nos ajudar a pensar melhor a vida. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.